Olá, sejam todos bem-vindos ao Tempo Literário. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês onde eu vou conversar sobre as chamadas edições econômicas ou também as de bolso. Não necessariamente envolvem as duas, mas no Brasil a gente tem aquela cultura de ter a questão de livros de bolso como se fosse econômica. E aí eu separei alguns que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal e vim trazer para vocês. Bom, a primeira que eu tenho aqui para mostrar é este aqui da editora Aine. A editora Aine, ela publica principalmente livros voltados com ensaios de origem europeia. Eu tenho um ou dois, eu li esse aqui umas duas vezes. É um livro muito bom que fala sobre livros e eles geralmente fazem um projeto gráfico muito bom. Inclusive eles mandam marcar texto e realmente essa sim eu posso dizer que cabe na palma da mão. Eu sou pequenininha, então a minha mão é bem pequena mesmo. A letra é bem confortável, muito embora seja bem pequenininha, tá bom? E geralmente não são muito caros dependendo da edição que você vai comprar. Mas é para aquele tipo de leitor que curte mais ensaios, essas coisas assim. Porque o cabelo hoje e ele está lindo e está escovado, eu quero ver como é que esse corte vai se comportar no decorrer desse mês, porque eu tenho um sério problema com o cabelo e ele está escorregando para um lado só. E como a cabeleireira me orientou que eu devo usar mais do lado esquerdo, estou tentando manter ele do lado esquerdo para ele criar a tal da memória, não é? Bom, voltando aqui para os livrinhos. Vocês sabem que falam dessas coisas aleatórias nos vídeos, né? Temos aqui o Eterno Marido, é só para ilustrar. Essa edição aqui, ela provavelmente, se vocês encontrarem, vocês vão encontrar em vendas, em outros canais de vendas. Ainda existem canais de vendas dentro da Livraria Saraiva, mas a maior parte das unidades fechou no Brasil, no país, né? Na verdade, é uma edição bem boa. A letra, perdão, a folha é amarela, né? É o chamado papel avina, chambril avina de 80 gramas. Só que eu não aguentei a letra, que não sei se está dando para ver aí, porque eu não tenho noção do que eu estou gravando aqui, mas creio que esteja dando para ver aí. A letra é minúscula, então para quem tem miopia ou gosta de ler à noite, não é uma boa pedida. Mas eu comprei porque eu queria ler o Eterno Marido, no fim eu acabei terminando por ler no Kindle, né? Mas é uma edição de texto integral, então é boa, sabe? Vou tentar ser o mais breve possível, porque tem uma pilha gigantesca do meu lado aqui. Essa é bem conhecida do leitor brasileiro, então você encontra muito facilmente em qualquer papelaria, às vezes, que nem na minha cidade aqui, você encontra algumas papelarias que vendem a NPM de bolsa, ou seja, ela é bem popular. Entretanto, a letra não é ruim de ler, sabe? Mas ela também é pequenininha, as páginas não são amarelas, elas são brancas, mas não interfere a leitura também. É uma outra edição aí, dita econômica ou de bolso, publicada aqui no Brasil. Essa editora publica principalmente literatura clássica, não que não tenha também literatura brasileira, tá? Mas ela foi uma das pioneiras que trouxe para o Brasil esse tipo de livro, para esse tipo de mercado, né? Daí nós temos uma que é bem famosa, Ana também, que é vinculada ao selo Record, que é a Best Bolso. Essa aqui, muita gente não gosta porque acha que a folha é muito fina, tal, né? Porque realmente ela é muito fininha. Ela é, acho que é 60 gramas, se não me falho a memória. Mas a letra é muito confortável. E mais, elas têm edições leves, né? De todas essas que eu vou mostrar para vocês, eu acredito que seja uma das mais leves e confortáveis para se ler. Então, facilmente você, se você estiver num transporte público, por exemplo, você consegue segurar com uma mão para ler. Vem, essa franja não está se comportando legal ainda. E a letra é super confortável, né? Essa coleção você encontra vários livros, principalmente clássicos, né? Porque a editora Record, nesse selo, publica bastante clássicos. Eu não considero, assim, vergonha, digamos assim, porque ela é econômica. Então, geralmente você encontra ela com preços bem acessíveis, tanto em Cebo, na internet, como também nos canais por aí, né? Que tem de venda, nas livrarias como um todo. Essa aqui também já é conhecida do público brasileiro, é a editora Martine Claret, embora ela tenha alguns probleminhas com tradução aí, né? Segundo alguns colegas meus que leem bastante. A letra não é tão confortável, a letra é minúscula, tá bom? Mas ela também pode ser dita que é uma edição um pouco mais econômica. A Martine Claret tem melhorado isso, agora ela tem feito um pouco mais as edições de luxo, né? Eu não ligo muito pra edição de luxo, pra mim o importante é o conteúdo e a tradução, muitas vezes eu pezo muito por essa questão da tradução, mas também é uma ótima oportunidade, né? Pra aquele leitor que não pode pagar muito nos livros, as edições econômicas são sempre bem pedidas. E realmente ela tem um tamanho confortável, né? Cabe no bolso? Talvez, se for um bolso grande, né? Que cabe bastante dinheiro. Então, eu acredito que caiba bem, tá bom? Todas essas edições em geral, eu acredito que eu tenha passado ou pago pelo menos até uns 30 reais. Por isso, eu acredito que seja econômico, né? Entre hoje, porque 20 reais hoje já não vale nada, né? Bom, a outra que eu vou mostrar pra vocês é bem famosona. Essa aqui, ó, a Companhia de Bolso, também grandes livrarias ou livrarias independentes também trabalham com esse selo, que é a Companhia de Bolso. A Companhia de Bolso, ela tem uma edição bem confortável, o catálogo é muito abrangente também, vai desde literatura clássica até literatura brasileira, literatura portuguesa, né? Até porque o próprio selo Companhia das Letras é muito abrangente, né? E a letra é bem espaçada, então são edições um pouco mais confortáveis. Com o famoso papel amarelo, que o leitor brasileiro curte bastante, né? Que torna a vista um pouco menos cansativa. Então, tem aqui, acho que já apresentei umas quatro ou cinco editoras aqui. Até agora são editoras que são muito conhecidas pelo leitor brasileiro, acredito eu, que você facilmente encontra, porque são aqueles selos díptos mais comerciais, né? Perdão, já estou falante e esse vídeo vai ficar gigante, né? Esse outro aqui é da Grua Novelas. Grua Novelas é uma coleção específica da editora Grua, já é um selo mais independente, né? Então, eles têm um catálogo muito bom de literatura clássica nessa coleção aqui. Se não me falem a memória, são 29 livros publicados e são geralmente fininhos, porque são novelas, né? São pequenos textos de... São mais curtos, né? Você não tem tanta ligação com os personagens quanto os romances. E essa coleção é baseada numa casa editorial, talvez, chama-se Melville House. Então, é baseado nas edições exteriores, inclusive a capa é semelhante e o catálogo é muito mais abrangente do que tem aqui no Brasil. Essa aqui foi uma das edições mais confortáveis que eu já li, de todas essas que eu estou apresentando para vocês. Apesar da letra ser um pouco menor, ela tem um bom espaçamento nessa lateral e na outra lateral, ou seja, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Então, eu gosto bastante dessa coleção. Eu tenho dois livrinhos, acho que dois, eu pretendo colecionar esses livros, mas é porque eu gosto da temática dessa coleção aqui, A Arte da Novela, que é uma apresentação introdutória desses autores clássicos que, às vezes, nós não conhecemos ou nós não temos coragem de desbravar os calhamaços, né? Então, é uma boa pedida também. E ela é bonita de ser tenestrante, porque ela é clean, digamos assim, né? Bom, outra que foi lançamento no final do ano passado, que a editora diz que é um pouco econômica, mas eu não considero tão econômica, mas ela é super confortável de ler, vou deixar aqui nos cards para que vocês possam conhecer, é a coleção específica Pop Chic da editora Arqueiro. Também é um selo bem grande, que publica principalmente literatura de entretenimento, ou seja, aqueles livros que geralmente viram livros ou séries ou grandes bestsellers, como é o caso de John Grisham, que esse livro também se tornou um filme, né? Muito famoso aí, uns anos atrás. Também foi um dos livros mais confortáveis que eu tive de experiência, de leitura, enquanto folheava tudo, porque ele não cansa, realmente ele não cansa a vista, e é uma edição muito confortável. Não vou me alongar muito, muito embora eu acredito que ela seja maior. Ela não é tanto de bolso, tá? Mas eu trouxe aqui para ilustrar, para mostrar para vocês essa variedade. Bom, até agora eu apresentei para vocês aquelas editoras que são um pouco mais conhecidas, com exceção da grua, e aí eu tenho na minha estante, na hora que eu fui preparar esse livro, alguns outros que eu realmente diria para vocês que são edições econômicas, ou edições de bolso, e de editoras que não são tão conhecidas. Aí a gente tem aqui para ilustrar, acredito que nem exista mais, né? Se você encontrar, vai encontrar em sebo. Isso aqui eu encontrei num saudão de livros. Eu comprei na época porque eu estava fissurada por literatura latino-americana, e nem li ainda. Mas eu achei na época a edição muito confortável e barata, porque eu paguei cinco reais isso aqui. E as letras são bem espaçadas. Parece que tem livro do Stephen King também, né? Publicado por esse mesmo selo. E essa coleção Ponto de Leitura faz parte da Objetiva. A Objetiva faz parte do grupo editorial Companhia das Letras. Eu gostaria muito que eles relançassem isso aqui, porque é muito confortável a letra e também você consegue segurar facilmente com uma mão, sabe? Eu me preocupo muito quando eu vou ler livros desse formato aqui. Aí a gente tem também essa aqui que foi um achado em outro saudão, né? Agora a gente não vai tanto porque pandemia, né? Que foi também uma edição muito confortável de se ler. A editora chama-se Lazuli, essa editora é brasileira. E aí eu coloquei aqui na minha colinha que são mais de 200 títulos publicados por esse selo, né? Então aqui a gente tem desde literatura brasileira, Marcio Souza. Já comentei desse livro aqui no canal. Se eu achar o vídeo que eu falo sobre Marcio Souza, eu linko ele aqui nos cards para vocês conhecerem, tá? E essa coleção Letras de Bolso trouxe alguns livrinhos com contos, né? E a letra é bem confortável. A folha é muito confortável também, ela é amarela. É um amarelo diferente, viu? Não sei se é papel pólen, mas é um amarelo bem diferente do papel pólen. Super confortável de ler. Então essa editora Lazuli, voltando aqui, ela publica desde literatura brasileira, como ficção, literatura infantil, comunicação, biografias e inclusive economia. Eu tirei essas informações do próprio site da editora Lazuli. Daí nós temos um outro selo que não é muito falado aqui no YouTube de livros, que é o selo Geração. A editora Geração, ela também é brasileira, né? O catálogo dela é bem político. Se você entrar no site deles, vocês vão ver que é uma editora bem voltada para temas políticos mesmo, né? Só que essa aqui foi uma exceção que eu vi, que eu gostei bastante. Eu tenho até que reler esse livro, foi um livro que me marcou bastante na minha adolescência. Eu li para um trabalho da escola na época, eu lembro que eu até chorei. Mas não era essas edições. Essa edição é muito linda, ela é super colorida. Ela só não é muito fácil de abrir, sabe? Mas ela é super colorida. Deixa eu ver se eu acho uma arte bonita aqui. Olha só, que linda. Ela é inteira colorida essa edição. Se estiver vendendo, é uma boa oportunidade. Exceto porque ela não abre muito bem, ó. Mas ela é inteiramente colorida e ilustrada. Para entender o verdadeiro sentido da vida. Nossa, porque no princípio é demais, viu? Quem lê nunca é a mesma pessoa depois que lê essa obra incrível, né? Enfim, uma outra recomendação. Só não gosto muito do fato da maior parte das editoras brasileiras, parece que elas colocam muita cola nos livros. Não sei que jeito que elas descolam, que fica pouco maleável para o leitor nas mãos, sabe? Então, eu não gosto muito dessa pegada. Essa outra editora aqui, que também tem uma coleçãozinha só de poemas, contos, é a Global. E essa edição específica é a Global Pocket, que publica poemas, né? Então, esse aqui é os melhores poemas de Cora Coralina. Uma editora brasileira, goiana, muito conhecida. Que fala sobre vida no campo e a vida da mulher também. Os poemas, elas são muito bons. E é uma edição que ela é diferente. Ela é diferente porque ela é um pouquinho mais quadrada. Vou pegar aqui para vocês, por exemplo, uma que é mais comum, que é a de companhia de bolso. Olha lá, espero que esteja dando para ver aí. Ela é um pouco mais quadrada, estou vendo, um dedo a mais da arequinha de comprimento. Mas são edições muito confortáveis. Editora Global, ela é muito voltada para catálogo brasileiro mesmo, né? Mas muito confortável também dessa linha aí. E essa aqui eu também considero ela um pouco mais... Um pouco mais de bolso menor que é da editora 34. Isso aqui tem, acho que é literatura infantil, né? Infanto e juvenil, coleção também. É... Eu aprendi várias histórias que fizeram parte da geração dos anos 80 e 90, que assistiam muita TV, muita animação. A gente sentava a bunda na TV e assistia muito filme, né? Muito desenho. E essa história também, muito linda, viu? Nunca li, mas eu pretendo ler um dia. Até vi que tem umas ilustrações. Olha, a letra é bem confortável também. Editora 34 não tem erro. Editora 34, ele está muito bem, cada um dos seus livros. Esse vídeo já deve ter ficado gigante, porque eu apresentei para vocês mais de 10 diferentes livros que eu tenho aqui. Alguns já são conhecidos pelo mercado editorial, outros nem tanto. E aí, como bônus, eu trouxe para vocês conhecerem também. Quem lê inglês é muito mais fácil, né? Mas é um bônus que eu não conheci. Eu conheci recentemente e estou adorando. Estou estudando inglês por essa edição. Meu reading, né? Que está meio emperrujado, mas estou gostando bastante. São as edições gringas. As edições gringas é o seguinte. As capas são muito molinhas. Então, são coisas que facilmente vai dobrar. Mas, eu percebi o seguinte, nessa coleção específica, que é a Penguin English Library, que também é da Penguin, né? Porque a Penguin é internacional. Só no Brasil é que ela é associada à Companhia das Letras. Ela tem um catálogo muito abrangente. Esse catálogo em específico são dos clássicos de língua inglesa. E as edições são muito confortáveis, muito... Só que, nossa, toda a história brasileira devia lançar desse jeito. As folhas são meio acinzentadas. Então, lembra um pouco, quem tem Kindle, lembra um pouco a disposição do Kindle, sabe? E eu gosto muito, estou gostando muito. Faz mais de um mês, pouco mais de um mês, que eu estou estudando inglês por aqui. E elas, ó, vocês estão vendo por aí que, ó, elas passam de uma página para outra, enfim, só sentindo a textura mesmo, sabe? Eu encontrei essa edição na Amazon. É uma coleção muito linda, muito linda. Você pode armazenar na estante desse jeito aqui, ó, de pé deitada na horizontal, ou assim, na vertical. E lá fora, elas são conhecidas como edições mais econômicas, né? Porque tem ou a hardcover, né? Que é a capa dura, ou então a brochura, que é um pouco mais econômico. E eu trouxe para mostrar para vocês. Eu gosto muito, eu vou deixar, se você se interessou, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, perdão, para que você, se você tivesse interessado por qualquer uma dessas edições, você utilize os links de compra da Amazon, que eu sempre coloco aqui no canal, porque vocês me auxiliam muito para o crescimento do tempo literário. É também uma forma de você apoiar o seu produtor de conteúdo aqui, que se esforça tanto para trazer conteúdo para vocês aqui na internet. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que eu falei um pouquinho além da conta aqui, mas foi feito sempre com muito carinho. E se você conhece também outras edições ditas econômicas ou de bolso, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber quais são as suas edições econômicas que você também recomenda, não só a mim, mas todo o público que me assiste aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Ah, uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, sabe? Cada pequena inscrição é um pequeno passo. Vamos galgando aí aos poucos, porque pelas estatísticas aqui do canal, eu vejo que mais da metade não é inscrito, ou seja, só assiste o meu vídeo e não é inscrito. Se você gosta do conteúdo produzido por aqui, não deixa de se inscrever e dar aquele famoso joinha, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.